Música Nós nos conhecemos em 2008, eu fui trabalhar na mesma empresa que ele e eu vi ele pela primeira vez todo prateado, cheguei ele estava todo pintado Isso foi em outubro de 2008, a gente se conheceu lá nessa empresa que a gente trabalhava Aí a gente começou a conversar por mensagens, pela internet, isso Aí a gente começou a pegar mais afinidade, começou a se conhecer mais Até que um dia, por mensagem, veio a cantada, né? Música Quando tive passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Aí ele me chamou pra sair um domingo, passamos no shopping Foi aí que começou a acontecer tudo, a gente ficou pela primeira vez E nunca mais nos grudamos Já faz seis anos E agora, casamento, a realização de um sonho Conseguimos o nosso grande apartamento O nosso apartamento, a nossa festa Estamos aí, felizes Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar Estou bem ansioso pela data da chegada do casamento Foi um ano e meio de preparativos E quero que todos vocês curtem a festa Que aproveitem o máximo possível Que foi muito dedicado, com muito carinho Dedicamos várias horas nossas pra estar nesse dia hoje E quero que vocês curtam muito Am I wrong For saying that I choose another way I ain't trying to do what everybody else doing Just cause everybody doing what they all do If one thing I know I fall but I grow I'm walking down this road of mine This road that I go on So am I wrong For thinking that we could be something for real No am I wrong For trying to reach the things that I can't see That's just how I feel That's just how I feel That's just how I feel Trying to reach the things that I can't see Am I creeping For having a vision My prediction I'ma be on top of the world Walk to walk and don't look back Always do what you decide Don't let them control your life Don't let them control your life That's just how I feel Don't let go Don't let them compare, you know Don't worry, you're not alone That's just how I feel Am I wrong Am I wrong For thinking that we could be something for real Oh yeah 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 Now am I wrong Now am I wrong Am I wrong For trying to reach the things that I can't see Oh yeah 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 That's just how I feel That's just how I feel That's just how I feel Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri